Música Ser cearense é parte de mim, então tudo que eu tiver de escrever e fazer na vida, eu vou fazer desse lugar de ser uma cearense muito orgulhosa. E eu nem, quando os meus livros e o meu trabalho sobre o Ceará chegam em outras pessoas que não são cearenses e falam que eu estou divulgando o Ceará, eu sempre nego, não preciso divulgar o Ceará não, o Ceará é bom por natureza. O que eu faço é usar muito bem a sorte de ter nascido no Ceará para fazer disso minha literatura. O exemplo de novela não tem detectado literatura nacional e ressalta por uma linguagem artística. Música O primeiro festival de literatura do Rio Mar Fortaleza foi pensado justamente em isso, em valorizar a arte e a cultura do Ceará. O Ceará que é um celeiro de escritores, de artistas, de artistas plásticos, de bailarinas, de atores. Aqui realmente é um estado muito rico e a gente imaginava que caberia na cidade essa homenagem à literatura. Esse sempre foi o foco do Rio Mar. A gente entende o shopping também como, além de um centro comercial, também uma instituição que promove sim a cultura, as exposições populares, a arte, com o exemplo do Van Gogh que esteve aqui conosco até o mês passado. Música Quando eu escrevi meu primeiro poema e eu mostrei para a minha professora, fiquei muito angustiado porque ela disse para eu não parar. E eu lembro muito de perguntar a ela, tia, mas eu vou escrever sobre o que? O que é que um pivete de 14 anos de idade no interior do Ceará, que nunca saiu pagando nenhum, vai ter divisão de mundo? Enfim, tia, eu vou escrever sobre o que? E essa professora me disse, sobre gente, sobre gente. E desde que eu tive essa compreensão de que se eu fosse escrever sobre gente, nunca ia me faltar inspiração, eu coloco o meu povo. Quando ela falou de gente, era sobre a minha gente, era o povo do Alto Santo, é o povo do Ceará, é o povo nordestino, que é o povo que me constrói e que me reconstrói todo dia. Então, naturalmente, mesmo quando eu falo de temas que são universais, mesmo quando eu falo de saudade, quando eu falo de amor, quando eu falo de esperança, mas eu estou falando de uma esperança autossantense, de um amor nordestino, de uma saudade cearense, enfim. E aí eu acho que a poesia se encarrega de fazer com que as pessoas adaptem a mensagem ao seu contexto. Além de escritores e analíticos, eu conheço a literatura do tempo da Unifor, a coordenadora da Especialização em Escrita e Criação da Unifor, a gente vai para a sétima turma, vai abrir a inscrição para a sétima turma, sempre com muita procura, colocar a escrita e a literatura num espaço acadêmico, mas sem nenhuma prisão, sem nenhuma marra. Então, a gente recebe pessoas que querem escrever prosa, poesia, gente que tem experiência, gente que não tem nenhuma experiência, e a gente vê todo mundo saindo muito melhor, com mais confiante no seu próprio trabalho. Então, o papel da Pós-Unifor na formação de escritores na literatura cearense brasileira tem sido muito importante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, junto com toda a equipe da Pós-Unifor. E aí